Tu És sempre tu que me fazes ser Um pouco mais sem saber dizer O que sinto, o que faço, o que digo Tu És sempre tu que me fazes ver O que não vejo, mas quero crer Que não sinto, não faço, não digo Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar só num beijo teu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar que serás sempre meu Tu És sempre tu que me fazes rir Um pouco mais sem saber sorrir Do que sinto, o que faço, o que digo Tu És sempre tu que me fazes ver O que não tenho, mas quero ter Mas não sinto, não faço, não digo Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar só num beijo teu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar que serás sempre meu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar só num beijo teu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar que serás sempre meu Faz-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar que serás sempre meu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar só num beijo teu Faz-me acreditar que serás sempre meu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar só num beijo teu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar que serás sempre meu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar só num beijo teu Dá-me o teu olhar, quero o teu olhar Faz-me acreditar que serás sempre meu Ha!